Muito bem, já estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui o link na minha rede social para que as pessoas também compartilhem. Eu já vou apresentar o meu convidado desta noite. E também colocar o link aqui à disposição dos internautas que gostaram desse assunto. Durante o dia eu fiz a postagem, estou com o Pedro Mourão, do Mundo Colo Personalité. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Javas. Boa noite a todo mundo aí que está nos ouvindo. Um grande boa noite. Legal. Em casa, não é, Javas, com certeza. Nós estamos vivendo um momento atípico na nossa vida, não é só para o empresário. É para todo mundo, não é, Pedro? E o mundo das viagens, como é que você está vendo isso, Pedro? A gente ficou, está impactando diretamente o nosso mundo de viagens, na verdade, não é, Javas. E a gente ficou um pouco preocupado, não sabe o que vai acontecer com o mundo, não é? E a gente está fazendo parte mesmo, para valer desse mundo que ficou muito pequeno para a gente. Porque todo mundo tem o mesmo problema. Não é um problema localizado, não é Sorocaba, não é São Paulo, não é Brasil. É o mundo todo. Então, isso, com certeza, o pessoal segurou um pouco o termo de viagem, está meio confuso, né? A gente não sabe nem o que falar muito, mas vamos que vamos. Então, a preocupação aqui, pelo que eu percebi durante o dia, quando eu fiz a postagem que eu ia falar com você sobre esse assunto, é quem já comprou a passagem, já está se programando, porque o gostoso de viagem é você se programar. E quem gosta de se programar, programa há um ano quase atrás, oito meses, não é isso, Pedro? Então, o que aconteceu, na verdade? No nosso caso, por exemplo, na nossa agência, nós conseguimos realocar todo mundo que topou, né? A gente realocou para o embarque no segundo semestre. Então, a primeira decisão nossa foi, primeiro, bloquear todo o primeiro semestre para embarque, porque a gente não sabia e não sabe o tamanho desse problema, né? Desse vírus, até quando vai o Covid. Então, o que aconteceu? Nós, primeiramente, já determinamos que, olha, primeiro semestre a gente não vai sair com grupo nenhum e vamos começar a embarcar somente a partir do segundo semestre. Entramos em contato com todos os nossos clientes que tinham já comprado, adquirido o pacote em março, abril, maio, junho e julho. Nós já jogamos todos para o segundo semestre. No caso de julho, a nossa Disney, nós já estamos jogando para o ano que vem, mas demais já jogamos todos agora para o segundo semestre. Nós estamos com grupos saindo e fechados já pela Terra Santa e tudo mais e a gente foi obrigado a fechar esses grupos em virtude da decisão do mercado mundial e de exatamente segurança para todo mundo, né, Jabra? E quem estava viajando, por exemplo, nós fizemos todo o possível e conseguimos trazer todo mundo de volta para casa, né? Então, quem estava viajando com a gente, a gente deu suporte até chegar em São Paulo e a gente ficou muito satisfeito com isso e que foi uma resposta muito positiva. Passageiros, por exemplo, precisavam viajar, estavam com as viagens compradas agora e estavam precisando cancelar alguma coisa. Também nós cancelamos, que não podíamos no segundo semestre. Nós aceitamos todo e qualquer tipo de cancelamento sem prejuízo nenhum para o cliente, na verdade. Entendi. Ó, o Marcos Pereira está vendo a gente, o Anderson Alves, a Márcia Gomes Paineira mandou um boa noite para a gente também, o Valdecio Cocato está dando boa noite lá de Itu e orando pelo mundo, né, por tudo que estamos passando por aqui. E também a Conceição Matos. Ó, então a pessoa que comprou o pacote não vai levar prejuízo nisso, né? É, teoricamente não, né, Jabra? Quem comprou de uma agência de viagens, a agência de viagens tem que dar todo esse apoio e dar esse suporte para o cliente, porque, afinal de contas, é por isso que a gente serve, né? É aí que a gente sai ganhando de quem comprou, por exemplo, na internet ou comprou em qualquer site, de, sei lá, o que a gente chama de OTAs, né? De Online Travel Agents. Quem comprou de uma agência de viagens constituída e direta, tem um monte de vantagens. Uma delas agora é essa, e agora nós podemos ajudar realmente. Então a gente tenta minimizar essa despesa que a pessoa teve, na verdade, e estamos aí para isso, né? Porque acredito sinceramente, Jabra, que talvez não pare por aí, né? Talvez vier mais novidades para frente. A gente não sabe. A gente está resolvendo uma coisa de cada vez. Muito bem. Eu estou recebendo também pelo WhatsApp, coloquei, inclusive, na tela o meu WhatsApp para você fazer uma pergunta para o Pedro, você que aí estava se programando para uma viagem. O Felipe Andrade mora em Goiânia. Ô, Felipe, um abraço aí, obrigado pela audiência. Ele está preocupado com o valor do dólar que ele fez a compra da passagem? Vai ter que tipo de prejuízo? Bem, não tem prejuízo nenhum. Veja, eu não sei a como ele comprou dólar, que passagem que ele comprou, em que dólar foi que ele comprou. O que está acontecendo hoje, Jabra? Quem comprou as passagens para roteiros internacionais, e o Felipe podia nos ajudar com essa formação, por exemplo, se ele comprou a passagem, ele tem o reembolso da passagem. O que as companhias estão fazendo, na verdade, é pedindo para, ao invés de você cancelar e pedir o reembolso, para você mudar a data da sua viagem, que é mais fácil das companhias reabsorverem esse problema, entendeu ou não? Então, se ele tiver uma data programada, não importa o quanto ele tenha pago, ele pode simplesmente mudar a data de embarque dele, a gente sugere para o segundo semestre, que depende de onde ele vá, que não vai ter problema nenhum, nem com o dólar. O que ele pagou está garantido. A empresa garante o lugar, o assento dele, no dólar que ele pagou. Não foi a R$3,00, não importa. A companhia aérea é obrigada a manter esse lugar, e todas elas estão fazendo isso, tá, Jabra? Estão aceitando a mudança de data para o embarque próximo, embarque futuro, como ele quiser, sem problema algum. É só ele consultar a agência de viagem que ele comprou, ou se ele quiser preferir, diretamente a companhia aérea. Entendi. Ó, tem um outro internauta, o Matias, interno de São Paulo, ele está dizendo o seguinte, ele acredita que a partir de agora as agências de viagem vão ser mais valorizadas e serão mais fortes depois dessa crise aí. É, a gente espera isso também, Jabra, mas a gente tem a plena confiança disso. Não que a gente queira fazer isso, eu acho que é bem por aí o caminho, que a gente acha que realmente, talvez seja a hora de valorizar um pouco mais quem está no mercado, quem está lutando, o pequeno negócio está do lado da sua casa, a gente que está aberto o dia todo, pagando imposto, recolhendo imposto na nossa região, dando emprego, né? Eu acho que isso é importante. E aí, talvez agora o nosso trabalho possa ser um pouco mais valorizado, porque, na verdade, o agente de viagem é mais do que o agente de viagem. Ele é uma pessoa que vai dar dica de viagem para você. Na verdade, ele tem que ser o consultor da sua viagem. Não importa onde você vá. Você pediu a pessoa para te ajudar, porque para além é muito fácil. Agora, quem pode falar quem esteve no local? Você sabe muito bem disso, né? Você que esteve em tantos lugares pelo mundo, você sabe qual é a diferença você ficar do lado do Vaticano e ficar do lado da, sei lá, da Praça del Pópolo em Roma. Então, a gente pode dar as informações necessárias, o cliente precisa. E outra coisa muito importante, né? Cada cliente é único, né? Então, a cada cliente a gente tem que dar uma dica diferente, uma consultoria diferente, ou ele quer gastar pouco, ou ele quer gastar muito. A gente viaja para isso. Uma coisa interessante, talvez agora o pessoal comece a dar sentido. A gente viaja e não ganha nada por isso. A gente trabalha com os mesmos preços que todo mundo trabalha. Mas nós somos meramente e unicamente comissionados pelas empresas. Ou seja, se comprar de uma agência, não é mais caro de comprar de uma companhia aérea, entendeu, Jaba? Talvez o mercado comece a entender um pouco mais a necessidade. Eu também concordo com você. Outros internatos estão entrando aqui. Ó, eu peço que você que está vendo a gente aqui, estou recebendo algumas mensagens pelo WhatsApp. Inclusive, eu estou retransmitindo também no aplicativo da Rádio Futebol. Para quem não conhece, o app da Rádio Futebol tem 7 milhões de seguidores. Então, se você quer fazer uma pergunta ao vivo aqui, me avisa que eu passo o link para você entrar no ar comigo ao vivo aqui com o Pedro. Agora, com relação à sua agência, claro, em Sorocaba, onde é a sede do Mundo Colo Personalité, também ficou fechado. Essa história toda aí de o comércio ter fechado. Como é que você administrou isso com os funcionários que você tem? Não, inicialmente nós administramos juntos, na verdade, Jaba. O que nós fizemos? Quando começou essa loucura do Covid, nós sentamos todos juntos, com todos os funcionários, que essa nossa metodologia de trabalho sempre foi muito aberta, muito horizontal, e a gente trocou uma ideia com todos eles. Pensamos o seguinte, não é porque pode vir gente na nossa empresa conversar ou qualquer coisa, mas os meus funcionários dependem de ônibus para vir trabalhar. Então, a gente pensou, inicialmente, no bem-estar de todos eles, para que eles pudessem se locomover tranquilamente e pudessem vir trabalhar da melhor maneira possível. Então, nós chegamos a um comum acordo, primeiro, na primeira semana do Covid, nós deixamos em plantão dois funcionários e, depois da segunda semana, nós entramos em processo de ficar atendendo à distância. Na verdade, com todo mundo com o WhatsApp da empresa, à disposição de todo cliente que precisa de alguma coisa, né? Então, foi a decisão que nós tomamos. Eu tenho mais uma pergunta aqui, do Maurício. O Maurício, inclusive, está vendo essa live junto com a esposa Solange. Ele perguntou o seguinte, ó. Qual a diferença de comprar pela internet ou por uma agência de viagem, Pedro? Claro, agradeço a pergunta, Maurício. A diferença nenhuma, ou seja, tanto faz você comprar na internet uma agência de viagens. A vantagem da agência de viagem é que eu vou dar toda a segurança que você precisa. É só isso, uma atividade básica, né? Ou seja, você não sabe onde você está comprando, você comprar num lugar que você não sabe se está pagando impostos, se está recolhendo dinheiro na Vilas Caimã ou no lugar do mundo, ou está comprando uma agência constituída, de frente, que está falando com as pessoas, trocando ideia e falando o seguinte, olha, qualquer coisa você me ajuda. E a gente fala, liga de onde você quiser que eu te atendo. Essa é uma grande diferença, né? Ou seja, quem viajou com a gente agora sabe muito bem disso. Ligou de onde ele queria, ele falou comigo a qualquer momento, o meu WhatsApp estava à disposição, a minha esposa junto comigo o tempo inteirinho, meus funcionários também, à disposição do cliente. Duvido que ele consiga isso em algum outro lugar, essas online travel agents, que não é realmente complicado. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, Jabas, a gente tem a seguinte determinação na minha empresa, a MundoColor, a gente faz o seguinte, traga o preço que você conseguir na internet, e nós batemos. Eu não tenho medo disso. A internet não nos assusta. Ela é uma parceira, com certeza. Mas não é concorrente, não. Ó, tenho aqui mais internautas que estão navegando com a gente. O Danilo Marques de Oliveira. Oi, Danilo, um abraço para você. O Irineu Toledo. A Gitelis. Obrigado a todos. A Rosana também passou por aqui. Com relação às perguntas que estão vindo, deixa eu ver aqui. Um cara chamado Otávio, está em Fortaleza. Como escolher uma agência de viagem, Pedro? É uma dúvida que todo internauta tem na hora de viajar. Como é que a gente faz para escolher? Vai na internet? Um amigo indica? Como é que funciona? Olha, eu acho muito importante alguma coisa, né? Primeira coisa que a gente sugere sempre, que as pessoas procurem saber se essa empresa é cadastrada, junto ao cadastro, a gente chama que é o cadastro de turismo, na verdade. Essa é a primeira informação que a gente vai poder dar. Segunda coisa que a gente acha importante, o tempo que essa empresa tem de mercado. Ou seja, a empresa começou ontem, faz dois dias que ela está no mercado, ou faz 35 anos que ela está no mercado, por exemplo, né? Outra coisa que é muito importante, procure saber das pessoas que já viajaram com ela. Porque isso também é uma prova incabível. Quer dizer, olha, eu viajei, fui muito bem, não tenho problema nenhum. E ver as pessoas falando, né? É outra coisa legal que eu faço, né? Que eu acho legal, como qualquer coisa que eu vá comprar. Eu entro no Reclame Aqui e vejo como é que está essa empresa no Reclame Aqui. Se teve alguma reclamação dessa empresa no período que ela está no mercado, isso ela atendeu as respostas. É uma coisa muito normal das pessoas, né? E eu digo com a maior honra do mundo. Em 35 anos, eu não tenho uma colocação no Reclame Aqui. Isso me honra muito, né? Então, isso é muito legal. Então, a sugestão dele é exatamente essa. Então, procure a gente associada, se a gente declara de primeira linha, tipo a Bave, tipo o Sindetur. Procure se a gente está cadastrada junto ao Cadastur. Se ela tem o número de referência. Quanto tempo ela está no local. E quem é o responsável pela empresa. Isso é muito legal saber, né? O que está por trás disso aqui? É o seu Joaquim? Ah, eu conheço o Joaquim, conheço a família dele. Isso é legal, Jabez. Um amigo de Fortaleza aí está respondido. E olha, Fortaleza é aquela idade maravilhosa que eu adoro tanto, aquela praia de Meirelles. Que eu vou falar uma coisa para você. Tenho grandes amigos lá. Eu só não vou contar o nome das agências, mas tem grandes agências lá. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Tem internautas mandando várias aqui. Eu vou estar selecionando algumas aqui, junto com a nossa produção, inclusive. Achei interessante. Como eu vendi muito tempo carro na TV, o internauta, o telespectador na época, ele tinha curiosidade de saber que carro que o Jarbas tinha. Olha que coisa. que lugar que o Pedro gosta de ir com a esposa, assim como não está com grupos? Que lugar que você gosta, Pedro? Você olhou para a Ida aí, né? A Ida que vai dar essa resposta? A Ida já está respondendo, mas ela já sabe que é o meu sonho, Jarbas. Se eu tiver algum momento livre, eu vou para o Miami. Porque é uma cidade que eu me identifico demais, acho que eu gosto muito, eu tenho muitos amigos, tenho um relacionamento muito grande em Miami. e é por essa razão que se eu dar uma folga para a gente tirar umas férias, tem sol, tem mar, né? E dou esticado até o Orlando sempre que possível, que eu não canso de encontrar o Mickey. Eu estou com uma saudade do Mickey incrível. Estou fechado ainda, estou mais triste ainda. Mas é um lugar que eu estou ali. Eu, graças a Deus, a gente tem um relacionamento forte com toda a região de Miami. Inclusive com o Visit Florida, que a gente é um tremendo parceiro dessa empresa, com o Visit Florida. e eu tenho um carro de Miami, né, Jarbas? Faço assim, né? Ah, verdade. Você falou de Miami. Uma agência de turismo tem que ter esse acordo com essas empresas para facilitar tudo ou não é assim que funciona? Não, é assim, sim. Claro, quanto mais número de acordos você tem, melhor condição você consegue a alguns lugares, né? Preços e tudo mais. E exatamente isso que a gente chama de confiabilidade, né? A gente fala, a gente não ter um contrato na Disney é muito forte para a gente. São parceiros muito grandes que a gente tem, dando suporte ao nosso trabalho. E a gente fica muito satisfeito com isso, né? Que tem uma parceria nos níveis que a gente tem em todo esse momento que a gente vive. Ó, tem uma pessoa aqui chamada Ana Cláudia. Ana Cláudia está em Rio Claro. Oi, Ana, obrigado. Ó, devemos escolher quais destinos por hora. Porque a gente, nessa história toda, a gente tem que valorizar nosso país, né? Jarbas, não tenha dúvida alguma. O hora agora é do Brasil. E nós vamos ter que escolher o Brasil como destino correto agora para a gente viajar. Embora o exterior esteja muito barato para comprar passagem para o exterior agora, nesse momento, mas o câmbio está alto, né? Hoje, por exemplo, nós vimos uma promoção que eu achei muito interessante, que é a passagem para Los Angeles hoje por 280 dólares. Isso é muito barato. Mas quanto a pessoa gasta para ficar em Los Angeles uma semana, né? Então tem que ponderar isso. Então, com todos esses números, eu acho que vale a pena, primeiro, a gente valorizar o nosso país, o Brasil, eu estou comentando desde o começo, valorizar o local perto, o local próximo, a nossa região, essa região do Rio Claro é tão bonita que eu gosto tanto do Rio Claro e tenho tantos amigos em Rio Claro aí, viu? E eu acho que a gente tem que valorizar o Brasil no primeiro momento, né? O Nordeste, que é lindíssimo, o Sul, que é maravilhoso, impecável, o Brasil do meio do Brasil, Mato Grosso, aquela coisa, não tenho o que falar. É muito bonito tudo, usando a cidade do Rio de Janeiro, de testemunha, né? Como esse acesso que nós temos à internet, eu, pelo menos, sigo aqui no Facebook, aparece em cada paisagem, em cada lugar bonito, né? Praias maravilhosas. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher mesmo, né? Porque parece tudo muito bonito, chega na hora, né? Nada daquilo. É, eu falo já, mas que a Playboy foi em miséria na época com as mulheres, você lembra muito bem disso, tem uma mulher que fala, não é tudo isso, você vê aquelas fotos maravilhosas, não é possível, não é a mesma mulher. E fotos, infelizmente, as fotos enganam muito a gente, o Photoshop faz miséria, é por essa razão que a gente fala da confiabilidade e da responsabilidade de quem está te indicando uma viagem, né, Jabal? Quer dizer, é muito legal você saber quem é e falar, não, mas eu já estive lá. Se reclamar, vem reclamar pra mim que eu garanto que você está fazendo. Sabe, é uma coisa que fica muito mais legal, acho que é mais legal, você não precisa comprar só de emoção, né? Porque viagem é muito uma coisa muito de emoção. Você acaba comprando, eu falo que eu acabo perdendo viagem, não é pro pessoal que entra na internet, é o pessoal do fim de semana, que toma um pouquinho mais no fim de semana, vai comprar uma viagem, pá, e entra e compra. Então, isso que acaba acontecendo vai animado, né? O famoso vai animado. Eu, pelo menos, acompanhei nessa área de automóveis, as concessionárias faziam em São Paulo aqueles ferões de 48 horas. Madrugada, inclusive, aberta. Aí o cara aparecia com a mulher lá, meu, bêbado, comprava um carro pra ela, no outro dia ele voltava pra... Tem como cancelar esse negócio aí? E é bem por aí, né? O pessoal cai muito na história. Eu brinco muito no caso de timesharing nos Estados Unidos, né? Eles vendem muito timesharing. O cara vai lá e fala, compra o seu apartamento na Flórida, preço de 250, o cara vai e compra. Mas que compra? Ele tá comprando uma dívida que não tem ideia do tamanho, né? Então, precisa tomar muito cuidado. A gente sabe que compra é uma coisa que é muito mais emoção do que qualquer outra coisa, mas, na casa de viagem, tem uma pensadinha que vale realmente a pena pensar, tá? Você acaba sendo um consultor daquele empreendedor, né? A gente vê muita coisa, Orlando, Miami, Nova York, ó, apartamento na Disney. Como é que é isso, Pedro? Você deve ter muito um amigo que te liga e fala, ô, Pedro, eu tenho uma embala aí, eu quero investir. Onde é que você acha que eu deveria investir? Eu vou falar uma coisa pra você engraçadíssima. Eu tenho no meu escritório um amigo nosso, não vou citar o nome, aqui de Sorocaba, que me procurou e falou, Pedro, preciso da sua ajuda. Eu falei, o que você quer? Olha, eu paguei nesse apartamento que eu comprei, eu já gastei 35 mil dólares. Quanto você pegar mais de 5 mil, essa eu não quero, essa aqui eu tô só me ferrando. Por quê? Porque num embalo, numa venda de embalo que eles vendem no mercado americano, tem muito isso, né? O pessoal entra e entra e acaba comprando o que a gente chama de timeshare. Muita coisa, muita gente sabe nem o que é, mas é um apartamento compartilhado. Você pode usar durante uma semana, num ano, e o pessoal não pensa nisso. Quando ele compra, ele compra e pronto. Então, é uma coisa muito complicada. Se você quiser investir bem em Miami, ou Miami não, qualquer lugar que você investisse na Europa, nos Estados Unidos, em Portugal, onde você pensar em investir, olha, Europa e Portugal é ótimo, mas vamos lá. Qualquer lugar do mundo que você quer investir, primeiro, procura uma empresa séria para investir do local, né? E cai fora de timesharing. Timesharing não funciona. Compra apartamento para valer, compra apartamento em Lisboa, no Porto, compra na Itália, na Espanha, onde você quiser e nos Estados Unidos também. Mas através de empresas credenciadas para isso, né? A gente tem alguns amigos se precisar. Ah, então tá. Então, quando precisar de qualquer coisa, a gente vai falar com o Pedro do Mundo Colo Personalité. Ó, mais uma mensagem aqui. Não tem, Japa. Japa, não é o meu mercado, tá? Eu não é o meu... Não é o meu... Você pode dar uma boa dica, né? Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Devemos escolher os destinos com o Brasil, também repetiu. A gente deve programar a viagem nesse momento? Pedro, é uma grande furada. O que você acha? Furada, na verdade, eu acho que é não programar. Porque se você programar agora, imagina que o mercado tá desaquecido, né? O mercado de verdade é uma parada total. Tá todo mundo parado, porque eu acho que até retomar isso demora um pouco. Agora, nós temos plena consciência que essa loucura do Covid termina o máximo em junho e julho. Estourando, vai? Estourando em junho e julho. Estourando, né? Agora, nós temos o segundo semestre inteirinho pela frente. Então, o cara que vai, tá pensando em viajar, tá com o dinheiro guardado pra viajar, hoje a gente fala, prepare-se já. Tem um monte de feriado no segundo semestre, você pode já fazer essa preparação. Sabe por quê, Jabas? Quem comprar agora, pega as promoções de agora. Quem deixar pra frente, porque aí aumenta a procura, e com certeza tem gente que vai querer ganhar o que não ganhou até agora, o que deixou de ganhar nos períodos fechados. Então, vai pra cima, que é hora agora. Ó, o Pedro Pérez também entrou, a Selma Rangel, a Melissa Pontes Quevedo, deixa eu ver quem é mais aqui, a Anai Valquíria Paulucci, a Sandra Moreira Silva. Deixa eu ver, aliás, a Sandra fez uma pergunta também, deixa eu navegar aqui, os e-mails estão chegando e as mensagens chegando. Caso programe a viagem, a situação continua a mesma? Temos os mesmos direitos de agora se cancelar ou mudar a data, Pedro? Claro, com certeza, os mesmos direitos. Imagina que você comprou a viagem pra agosto, Jabas, e que você vai pra Maceió em agosto, que pode perfeitamente acontecer. E você vai fazer essa viagem e depois você vai ter que remarcar. Chegou agosto, você vai ter que remarcar a viagem porque você não conseguiu. O que você faz? Você muda a passagem numa boa agência que te vender, vai mudar tudo isso sem problema algum, algum, algum. Ou seja, você não vai ter gasto nenhum, você só vai ter vantagem, na verdade. Se você comprar agora, tiver barato e tiver que mudar ela depois, vai continuar sendo vantajoso. O que eu tenho visto por aí, pelo menos na nossa cidade, que nós moramos na mesma cidade, em Sorocaba, pra quem tá vendo a gente, eu percebo que a sua agência tem essa preocupação de viajar com o cliente, dar toda assistência, porque quando você tá fora, eu transmiti a Fórmula 1 durante vários anos e eu viajava sozinho. Rapaz, que sufoco, um moleque de 22, 25 anos, nessa época que eu narrei a Fórmula 1 lá pela Rádio Record, eu ficava totalmente perdido e ia reclamar pra quem. Você dá toda essa assistência há anos, né, Pedro? É, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Claro que, como você, eu também já passei apuros no exterior, né? E a preocupação, isso que me fez viajar bastante, conhecer muito mais o mundo, pra poder exatamente estar junto com o meu cliente. Hoje, por exemplo, todos os grupos que a gente solta, a gente solta com guias saindo de Sorocaba. Isso é muito forte. Imagina você chegar na Turquia e não sabe falar turco. Eu sei falar inglês, mas turco você não sabe, né? Outra coisa, por exemplo, terra santa, ela não tem ideia como é que você vai falar na terra santa. Então, você fala árabe. Agora, há pouco tempo, eu voltei do Líbano, né? É um país maravilhoso, mas se você não falar um pouquinho de francês, você dançou. Porque o libanês você não consegue falar mesmo, né? Que é o árabe, na verdade. Uma mistura de árabe com francês, talvez. Então, fica um pouco mais complicado. Então, a gente faz questão de estar sempre junto, pra auxiliar, pra ser um ponto de apoio do cliente, na verdade, né? Agora, respeito demais quem quer viajar sozinho, quem quer bater perna. E a gente tá aqui sempre pra quem tá batendo perna também, adifica um suporte aqui, rezando pra que eles não se percam lá. Ah, eu imagino. Deixa eu de novo liberar aqui, pra que o internauta que queira fazer a pergunta, entre com a gente no ar. Inclusive, participe aqui desse papo. Nós estamos falando sobre agência de turismo. O Pedro Moron é do Mundo Coro Personalité, super especialista em viagens. E a gente tá debatendo esse assunto aqui, desse mundo que estamos vivendo, desse momento que não sabemos o que vai acontecer. e as pessoas que programaram viagem, o que que vai fazer. Tem muita gente ligando nas suas agências falando isso, Pedro? Tem, tem muita gente que liga, exatamente, perguntando o que acontece. Na agência, na verdade, não, né? Espero que não. Nós estamos atendendo em WhatsApp, é WhatsApp todo mundo, né? Mas quem tá ligando pra gente tá exatamente tranquilizando pra que eles fiquem, na verdade, muito tranquilos, né? Além da garantia que eles têm das empresas que a gente vendeu, que é outro problema legal, já, pra se preocupar, e é uma coisa levantar uma informação ao cliente. Por exemplo, não adianta só você comprar de uma agência que você conhece. Você tem que comprar de uma agência que conhece quem tá vendendo pra ela. Isso. Ou seja, por exemplo, quem sabia que a Avianca ia quebrar? Quando quebrou a Avianca. Agora, pra mim, não é novidade a Avianca ter quebrado, porque a gente vai acompanhando mais ou menos o que tá acontecendo no mercado. Ou seja, olha, opa, algumas empresas dão sinais que vai acontecer isso, entendeu, Jabra? E a gente, com essa experiência que a gente adquiriu em 35 anos, passando por muitos problemas difíceis, passando por Vargs, Transbrasil, VASP, Rio Sul da Vida que você conhece, de muito tempo, a gente aprendeu a administrar e vê que as empresas começam a dar finais que não estão bem. Isso a gente não indica pra cliente da gente, essa é uma grande vantagem das nossas parcerias, Jabra. Isso é importante, porque imagine você, eu, crio vídeos pra internet, hoje o grande lance é o delivery, né? Tenho gravado vídeos de restaurante, de pizzarias, o delivery chegou de um jeito, o iFood, por exemplo, essas empresas aí que fazem entregas, o faturamento desses caras aí, esse é um negócio absurdo a partir de agora, né? Com certeza. Talvez eu crie um iTool pra você ficar mais fácil e o Tool chama até você, Jabra. Ai, Tool, é, vamos aí. Eu acho que é realmente, agora você imagina o seu caso, por exemplo, se você estiver atendendo alguém, por exemplo, no seu programa e fazendo o vídeo já localizado de empresa que não dá confiabilidade pra você falar no seu nome, como é que você faz? Complicado, né? Então, eu acho que, por exemplo, você que tem uma responsabilidade muito grande nisso, opa! Caiu um pouquinho a transmissão do Pedro? Vou restabelecer, tem mais duas perguntas chegando, internauta aqui. O doutor Fabrício, que é dentista, tá também fazendo uma pergunta aqui, quero ver até se consigo colocar mais uma vez as perguntas. Ó, vem aqui de Goiânia, de Porto Alegre, de Salvador, de Belo Horizonte. Além da transmissão que eu tô fazendo aqui, eu tô também pela aplicativa da Rádio Futebol. Completa aí, Pedro. Ô, Jabra, desculpa. Eu comecei a perguntar com você exatamente isso, a minha rede que deu uma caída aqui, mas desculpa, então, a todo mundo que tá nos ouvindo. Não tem problema. Que é o seguinte, que, veja, as pessoas que vão comprando o delivery que você tá indicando o restaurante, que você tá indicando, por exemplo, você também acaba sendo um co-responsável por isso, se percebe? Então, é muito preocupante que você também escolha os seus parceiros, né? Você não dá uma jornada na brincadeira, né? Eu acho que é exatamente isso que você faz, eu acho isso muito positivo, tá? O que significa confiabilidade e responsabilidade? É, é o que as pessoas tem que realmente esperar da gente que tá na internet, né? Eu, pelo menos, tô desde 2008 criando conteúdo, né? Sendo honesto como internauta, eu confesso que uma vez eu gravei uma loja de móveis planejados em Osasco, e aí, na caixa postal entrou uma reclamação de um móvel que tinha problema, e eu falei, ó, eu vou tirar aquele comentário desde que você resolva o problema do cliente, porque ele me viu, eu fui o vendedor dele, né? Não é? Sem dúvida, né? Você era o de ligação entre o que você tá vendendo e o seu anunciante, na verdade, então, isso é muito importante escolher os parceiros, e é o que a gente se preocupa muito, eu vendo tudo no colo? Não, tem gente que eu não vendo, né? Então, a gente escolhe muito bem os nossos parceiros. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, quando escolho um destino, eu não gosto de viajar em grupo, o Mundo Coro Personalité também faz esse tipo de roteiro sem ser grupo? Claro, viu, já, mas a gente faz isso, a gente gosta de explicar muito bem ao nosso cliente, a gente não cobra nada pra indicar um roteiro pro cliente, imagina você, você chega pra mim e fala, Pedro, eu quero sair de Portugal e eu quero ir até Roma, que roteiro você me indique pra ele fazer sozinho, pegar o carro, vou eu e a patroa, vou dar uma rodada pela Europa, o que que a gente faz? A gente fala o seguinte, já, mas eu te monto o roteiro inteirinho, pra você ir de carro, ir de ônibus, de trem, como se quiser, sai deles, boa, boa Madrid, de boa Madrid, Saragossa, Barcelona, Montpellier, Nice, Nice, Pisa, Pisa, Roma, como você quiser, com dicas de restaurante, onde você deve dormir, mesmo que você não queira pegar nenhum hotel com a gente, a gente faz todo o roteiro pra você, com certeza, entendeu? Pra deixar toda a viagem da melhor maneira e outra, com todo o nosso suporte, o tempo inteiro, tem um background aqui, tá? É, esse mundo da terceira idade é interessante, porque eles gostam de viajar muito, a terceira idade escolhe geralmente que lugar? Mais países da Europa, Pedro? Viu, a terceira, o mais importante da terceira idade que a gente fala, acho que eu já comentei isso até num posto que eu falei com você um momento, a terceira idade importante, eles viajaram em grupo, Jabas, eles, primeiro eles têm condição de viajar, e eles gostam de viajar com companhia, por quê? Porque viajar em grupos não é terceira, não falo o que é terceira idade, viajar em grupos mais diferenciados um pouquinho, você, primeiro, você aumenta o nível de convivência com as pessoas, você aprende a convivir em grupo, que é uma coisa muito legal, você aumenta o grau de interação entre as pessoas, muito bem, você vai pra cima que é hora agora, né? Vira um grupo de amigos muito grande, Jabas, na verdade. E as preocupações também diminuem, porque imagina, você viajando em grupo, se eu tô junto, por exemplo, a preocupação é do Pedro, não é de ninguém, né? Então é fácil assim. É, e mesmo porque quando você viaja em grupo, principalmente aquele da terceira idade, tem que ter uma energia pra acompanhar o roteiro, né? Porque às vezes eu tiro pelo meu pai e pela minha mãe, meu pai parece estar ligado no 220, minha mãe já tá mais calma, não é? Mas vou falar uma coisa pra você, quem tem que ter pique é o Guia, porque eles andam muito bem, quer dizer, você se surpreende, eu tenho levado muito grupo pra Turquia, por exemplo, Jabas, quer dizer, não tem problema nenhum deles levantarem, subirem, descerem, e vão no teatro de Paulo, e saem de lá numa boa, não querem nem saber, todo mundo zero, zero, sem nenhum pico de cansaço, é legal demais, viu? E o que é a energia mais forte deles, sabe o que é, né? É lojinha, eles adoram lojinha, então cada lojinha é uma fera, não tem energia que pare, Jabas. Ó, o Fabrício tá aqui no WhatsApp, ele perguntou sobre condições de seguro de viagem, tem mantido isso com essa época do coronavírus? Ah, não só tem como dever, mas a gente, a gente tem uma preocupação muito grande do que seguro, acho que é muito importante, primeiro, e vão no teatro de Paulo e saem de lá numa boa, alô, Jabas, então é, o Maurício que pergunta acho pra gente, vamos ver se a gente consegue passar. A gente acha muito importante, a gente que eu tô falando, nós, agentes de viagem, achamos que o seguro é a coisa mais importante numa viagem, primeiro, pela garantia do seu serviço lá fora, pra você não ter nenhum tipo de preocupação, porque veja, você tá com a saúde boa, ótimo, mas nada impede você dar uma tropeçada, por exemplo, machucar o pé, como é que você vai fazer daí? Você vai ter que gastar dinheiro, do seu dinheiro, pra atrapalhar a sua viagem? Não, o seguro é pra isso que serve, a gente faz questão de uma parceria muito forte com os seguros, pra que todo o nosso cliente saia pra viagem com o seguro, que isso nessa hora que eles sentem necessidade, por exemplo, né, por exemplo, agora nesse momento do coronavírus, quanta gente a gente teve que acionar o seguro pra pedir reembolso e algumas coisas que a gente fez outra, tá? Isso, uma parceria do seguro sério também, né, claro. Entendo. Ó, só pra você ter uma ideia, eu tenho uma filha de 23 anos que mora em New Jersey, a Carol, e tenho uma Marília de 18 agora, porque a Marília fez aniversário, fiz festinha, 10 anos, 11, 12, 13, 14, 16, eu pulei o 15, pra quem faz 15 anos, levar pra Disney ainda é uma grande viagem, Pedro? Eu não tenho dúvida que é uma grande viagem e eu tô com dó da sua filha, que você deu um pulo, que você deu um balão nela, na verdade, entendeu? Eu ia fazer uma festa de 15 anos, fica muito caro, eu falei, eu não vou fazer nada, pra você ter uma ideia, uma viagem de 15 anos pra Disney, dá pra levar ela e mais duas amigas pelo preço de uma festa que você gasta, veja que loucura, ano passado aconteceu com um cliente nosso, falou, eu vou pagar pra minha filha e pra duas amigas dela, em juntas, que é mais barato que eu ia gastar numa festa de 15 anos e a viagem pra Disney demora 15 dias e aqui demora 3 horas e 4 horas, só tirando 2 ou 3 fotos e lá tira foto o tempo inteiro, é uma curtição, ir pra Disney ainda é uma loucura e fazer festa de 15 anos comigo, que é meu amigo e a gente fez uma estrutura muito legal, nossa agência esse ano, por exemplo, a gente tinha combinado um show com a Loki, pensa, é mole, velho, a Loki, todo mundo fala de book, de book, de book, nós fechamos o contato com a Loki pra levar a criançada, infelizmente, foi obrigado a abrir mão disso, por causa do plano aviso mais, com certeza, sempre tem uma grande novidade pela frente. Ah, esse cara é sensacional, lá em casa, todo mundo gosta. outra pergunta, eu tava vendo aí algumas imagens por aí, a Disney vazia, a exemplo, outras cidades do mundo, né, e eu te pergunto, você viu essa imagem da Disney vazia, como é que é pra você? Pra mim? Então, eu tava vendo hoje o mandato do Mickey, ele triste demais em frente ao castelo, esperando aquilo em cheio, eu também fico pensando assim, né, quer dizer, eu fico triste quando eu vejo a situação aqui atual, mas, é menos malo que a turma tem que se proteger mesmo, Jabas, eu leio uma imagem tão triste quanto essa, quando caiu as torres gêmeas em Nova York, eu gostava, eu gostava demais, e quando eu passei pela primeira vez depois que as torres tinham caído, eu chorei que nem criança mesmo, e aquilo é uma tristeza muito forte, pra gente, é um lugar muito forte, a gente sempre viu cheio de gente, e é como dizem, pra mim isso me causa uma tristeza muito grande, mas é que nem diz o Mickey, estão preparando pra melhor festa ainda, e ficar mais fortalecido, e com mais saudade de vocês aqui pertinho da gente, imagina isso. Aliás, a Disney é um grande segredo, todo ano novidades, você tá sabendo de alguma coisa nova pra antecipar pra gente? Olha, eu tô sabendo, mas infelizmente agora eu não posso. Ah, certo. Tem um grande trabalho pela frente, eu digo só uma dica pra vocês, que Epcot vem com uma mudança fora de série, Epcot tá todinho modificado, vai ficar todinho modificado, vai ser uma atração incrível pra quem acredita e quem não acredita. Lógico, a Disney inaugurou agora Star Wars, que é um absurdo fora do cabo de tão lindo que é, pros fãs de Star Wars inclusive, né, e a atração não para, Pandora, aquela coisa toda, então, se preparem, o Disney Maníaco, vem por aí o ano que vem, um novo Epcot, a gente não sabe se inaugurar agora em setembro, talvez seja o ano que vem agora, mas vem grande aí. Eu quando vejo você falar de viagem, eu sinto o seu gosto pela coisa, não só pela empresa que você tá há muitos anos aí, mas o lugar que você gosta de viajar, não assim, a passeio com a Aida, com a sua esposa, digo assim, aquele grupo escolheu qual seria o ideal pra você, você fala, ah, esse eu vou, que prazer, pegou no pé pequeno, né, o negócio, as vezes me perguntam assim, Pedro, como é que você vai até hoje no Magic Kingdom, na Disney, e eu falo pra ele, eu vou porque eu adoro aquilo, quer dizer, você não cansa de ver o Magic Kingdom, quantos anos você já fez, quantas vezes você já fez, Flora, eu já fiz muitas vezes, e prometi pra mim mesmo, eu só vou parar de ir pra Disney quando o Mickey me chama pelo nome já, como ele fala com ninguém, eu acho que eu vou continuar indo pra Disney, eu curto demais o parque, se você tem uma ideia, nesses anos todos, o que a gente faz, eu já não acompanho em todos os grupos, todos os parques, mas tem lugar que faz questão de ir com todos os grupos, é o Magic Kingdom, onde fica o castelo, que aquilo me preenche demais, aquilo me deixa totalmente, sabe, pô, me volta, volta a ser criança realmente, né, e não é só eu, falo por mim, falo pela minha esposa, a Eda, que tá comigo esse tempo todo, também me segurando, e também adora, com certeza, exatamente as coisas que a gente gosta, que é a Holanda, e que faz todos os parques de uma maneira maravilhosa, e o destino que a Eda mais gosta, com certeza, quem é a Eda? Ah, a Eda tem uma paixão pela Turquia, Jabas, a Eda tem uma paixão especial pela Turquia, embora, ultimamente, quem tá indo só para a Turquia sou eu, porque eu acho que ela arrumou um turco por lá, que eu não sei, eu vou descobrir ainda, mas ela gosta também da Turquia, com certeza, O balão é na Turquia? O balão é na Turquia, um dos balões é na Turquia, que é lindíssimo, na Capadófia, que é muito. Maravilhoso. Ah, sua esposa vai na boa, não tem medo, não? Não, de jeito nenhum, ela é a maior incentivadora do negócio, é verdade, Jabas, Jabas, eu falo o seguinte, viajar é uma tremenda experiência, você sabe muito bem disso, né, e cada viagem tem uma história diferente, que as fotografias no retrato, a verdade, que fica com a idade, só no seu subconsciente, dentro de você, é uma coisa bem sua, né, e viajar tem essa emoção gostosa, que a gente curte tanto. É verdade, o Fabrício Frari, é um amigo nosso, que está navegando com a gente aqui, ele fez várias perguntas aqui, aliás, Fabrício, se você, eu te mandei um link aí, para você entrar ao vivo, eu acho que ele está nos Estados Unidos, vendo a gente, ele tem uma curiosidade de perguntar, para um especialista como você, Pedro, Orlando ou Paris? Olha que pergunta, Fabrício quer saber. Ah, depende, olha, vamos fazer o seguinte, Fabrício, eu vou convidar você, para ir comigo nos dois, a gente começa por Paris, e terminamos em Orlando, ou ao contrário, duro, que decisão difícil, eu adoro Orlando, com certeza, mas aquelas áreas de Paris, me encantam qualquer um, não é só eu não, eu adoro Paris também, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho um carinho muito grande por Paris, não só por Paris, pelos museus de Paris, todinho, quer dizer, se eu terminei a época de frio, normalmente eu fazia isso, ficava sozinho em Paris, só conhecendo um pouco mais os museus, e me dedicando um pouco mais a esse tipo de cultura, que também me agrada muito, para eu poder passar informações, né, então, eu já fiz algumas vezes, e, por exemplo, eu gosto de Londres, gosto também, que também tem uma característica diferente, mas, claro, que Orlando é uma, é uma, é uma, a minha cara, na verdade, a gente fez a mundo color, é porque a mundo colorido, né, de Walt Disney, então, a identidade de nós, é com a Disney, mas, não quer dizer que eu não faça Europa, não faça Turquia, não faça Ásia, Vietnã, Bangkok, Tailândia, qualquer coisa, né, e Brasil, eu vou liberar, para que o internauta também participe desse papo, eu liberei aqui, a gente está vendo a imagem do Irineu Toledo, tudo bem, Irineu, boa noite, boa noite, tudo bem, hein, você está onde? Você está onde? Eu estou em Cabreúva, no Japirineus, Opa, o Pedro está aqui à disposição, tem alguma pergunta aí? Sei que você é um cara que viaja muito? Nada, eu não viajo nada perto do Pedro, eu estava ouvindo aí, e melhor, não, nada disso, eu queria ter essa milhagem que ele tem aí, ter essa, essa estrada, sei lá, parabéns aí pelo papo de vocês, que, que assunto importante, né, o turismo, né, que é uma mola de desenvolvimento entre os lugares do mundo, além de conhecimento, cultura e tudo, e é impactado, né, pessoas certamente muito tristes, o setor, né, também que participa da economia de um jeito muito forte, né, tem todo esse impacto, mas também é natural a gente sonhar viagem, de repente não pode viajar, bobeou, você está se, né, se traindo, você, ah, eu iria, iria nada, calma, mas enfim, ô Pedro, eu estou com tudo aí, parte de toda a conversa, é realmente muito preocupante, e você falou de algo importante que eu achei legal ali, que eu sempre cultivei, que é a história do agente, é muito bom o aconselhamento, alguém que você tem confiança para fazer esse plano de viagem, eu já arrisquei viagens de todo tipo, sozinho, sem plano, sem nada, por excursão, com plano feito, e as melhores viagens que eu fiz, sempre tiveram a colaboração de agentes, porque você fala do que você quer, do que você sonha, do que você gosta, e aí ele aproxima aquilo, as dicas são muito importantes, você não perde tempo, você não cai enrrobada, muito legal valorizar o agente, porque quem conhece, tem melhor condição de te explicar, e cria esse compromisso eco, a confiança que o agente tem com aquele cliente, porque não é uma venda simplesmente, o cara fica te acompanhando durante a viagem, eu tenho um especialmente assim, que quer saber se está indo tudo bem, se tiver qualquer perrengue, você dá um alô, ele te ajuda, está lá, Exatamente isso, eu fico muito contente dessa posição sua, e acho que deve procurar realmente o seu agente, o seu agente de viagem, que aí em Cabo Iuba tem vários amigos, agradeço a sua gentileza de estar nos acompanhando, e eu falo o seguinte, viajar, não é só viajar de milhagem, quando a gente lê um livro, a gente viaja também, não é verdade? Quando a gente vê uns lugares bonitos, a gente acaba viajando, a nossa vida é uma viagem, se não brincar, então acho que é muito legal isso, e a gente, como a gente viaja, só tem a agradecer a pessoas como você, que valorizam o nosso trabalho, obrigado, do coração. Obrigado, Irineu, eu espero utilizar em breve, viu? Um abraço, obrigado, hein? Irineu, mas fica à vontade aí, próximo a você tem grandes amigos e grandes parceiros, nem precisa comprar só de mim, não, aí tem grandes amigos, precisam de indicar algum, tá bom? Um forte abraço, Obrigado, até com Deus. Obrigado, muito legal, Irineu participando. Ô Pedro, uma outra pergunta que veio aqui, deixa eu ver, a agência me auxilia na compra de milhagens, puxa, isso é importante, as pessoas sempre perguntam para mim, ô Jarbas, você viajou para caramba, como é que funciona esse negócio de milhagem? Então, o que que acontece, Jarbas? Hoje em dia, toda companhia aérea trabalha com milhagens, de milhagens são pontos que você adquire, ou comprando alguma coisa, você vai adquirindo junto, e eu costumo brincar o seguinte, o cartão de crédito, que tem milhagem, passa para você viajar, então, primeira coisa que eu sugiro, olha, alguém que tem muitas milhas, quer usar as milhas, primeira coisa, vai consultar a sua agência de viagens, para ver primeiro aonde você quer ir, daí quando você quer, a gente vai ver quantas milhas você tem, e nós vamos te ajudar a usar essas milhas, olha, nesse momento que você tem, o melhor, por exemplo, você tem milha suficiente para embarcar para a Europa, eu tenho, Pedro, eu tenho, então, primeiro vamos traçar um roteiro, para depois você usar a data que você quer embarcar, porque tem muita gente que começa a fazer bolo, começando pela casca do bolo, e aí não dá certo, quer dizer, nós temos que comprar a passagem, e depois querer ajustar a viagem da passagem que você comprou, então, a gente sugere primeiro, antes de você usar as milhas, vai falar com a sua agência, monta primeiro o roteiro, depois você transfere as milhas até, para falar, olha, use essas milhas, vai com essa companheira, que é melhor para você agora, está dando mais negócio, compra milha barata, ou seja, aí a agência de viagem é um tremenda mão na roda, eu digo que é uma bengala legal trabalhar com milhas para vocês, é isso aí. Muito bem, chegaram mais perguntas aqui, deixa eu dar só uma olhadinha, nós estamos no ar ao vivo, se você quiser participar, vai ser muito legal, até entrando aqui na transmissão, estamos falando sobre agência de turismo, e nesse momento do coronavírus, até passo o link para você participar, eu até estava vendo a matéria do Júlio Frois, que chegou agora há pouco, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, vindo de Brasília, e estava um negócio absurdo, duas ou três pessoas apenas, queria saber até se o Júlio Frois quer participar, eu mando o link aqui, quem mais passou pela nossa página aqui? O Fabrício, que está nos Estados Unidos, o Marco Antônio, Laura em 7, Walter Correia, em Manaus, o Eduardo Barazal, que é diretor de jornalismo do SBT, também participando aqui, da nossa transmissão ao vivo, o assunto é agência de turismo, deixa eu ver mais uma pergunta aqui, essa pergunta também gostei, qual o melhor destino gourmet, Pedro? Olha, Jarbas, me pegou no meu pé, primeiro que eu sou gordo, não é porque eu não como, eu como muito bem, na verdade, e eu sou um tremendo chato para comer, e eu falo uma coisa, o destino que brasileiro adoro, não é o destino que eu gosto, destino que todo mundo vota, e vota maravilhoso, é com Portugal, Portugal, na verdade a gente tem roteiros exclusivos para Portugal gourmet, que é um roteiro impecável, não que você não tenha, temos França gourmet também, mas o Portugal gourmet é incrível, porque é um roteiro que sai de Lisboa, terminando no Porto, fazendo todas as alimentações em cada região, com um tipo de alimento diferente, e com uma grande sacada, com o vinho de Portugal em cada um dos locais, e vou te falar uma coisa, você toma um banho de vinho maravilhoso, e come aquelas comidas portuguesas horríveis, e uma grande facilidade, a língua não atrapalha muito, você até consegue entender bem o português, até para entender que Portugal não é só bacalhau, não é só bacalhau que eles têm lá, tem as comidas incríveis no Portugal, e que realmente vale a pena conhecer, desde o bacalhau, desde o filé, a nata, até os ovos moles do aveiro, o português gosta muito de conversar, eu me lembro, eu tenho uma passagem, fui transmitir o Mundial de Juniores, pela Rádio Record lá, e eu, na época, a gente colocou junto no papo e no almoço, um português lá, que era jornalista, conversamos bastante, acabou o almoço, cada um foi para o seu hotel, ele foi para a casa dele, no dia seguinte eu falei para o meu amigo jornalista, eu falei assim, convida lá o português para jantar com a gente, ele falou, não, ele não gostou de você, falei, caramba, será que eu fiz alguma brincadeira que ele não gostou? Não, sabe que ele ficou bravo? Que ele almoçou com você, tomou um café e você foi embora, mas ele queria fazer o que? Não, ele queria ficar conversando ali, batendo papo, até que horas? Já sabe que é interessante, eu sempre gostei de tomar um uísque, por exemplo, porque o meu paladar vai muito bem, e uma vez eu fui visitar a Ilha da Madeira, e eu estava lá em Funchal, e depois nós não tomamos nada, antes de começar, a bebida, tomamos um vinho madeira de entrada, e nada, esperando alguma coisa, daí nós jantamos, uma comida maravilhosa, depois de jantar, o gerente do hotel sentou, e falou, Pedro, vamos tomar um finalizador? Claro, ele me trouxe um Glenfield, que é um uísque, para finalizar, e daí nós fomos conversando muito mais tempo, finalizando com uísque, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, mas aprendi isso, foi muito legal, garanto para você que é bom isso. Ah, então, você falou de Portugal, mas os outros lugares, porque Orlando, Miami, é diferente, o americano gosta muito de hambúrguer, de outras coisas, por exemplo, na Turquia, o que é legal comer lá? Viu? Primeira coisa, tira, o americano não gosta de hambúrguer, não, quem gosta de hambúrguer é brasileiro, não, o americano come qualquer coisa, você sabe disso, com dinheiro, você come filé maravilhoso, você come peixe incrível, de qualquer maneira, o gourmet americano não é muito forte, só que você tem um pouco mais de dinheiro para gastar, mas vamos lá, da Turquia, na Turquia você come brato, mas cuidado, que a Turquia, você não come quibe na Turquia, não é prato quibe, não é na Turquia, no Líbano, tá? Pelo amor de Deus, não misturam, agora, a culinária turca é bem grande, bem forte, muita carne, muito cabrito, muito frango, e tudo isso na Turquia, berinjelas, das maneiras mais incríveis do mundo, o café da manhã deles deve ter aproximadamente uns 15 tipos diferentes, azeitonas, o café da manhã, o queijo feta, que é delicioso, o mel deles, ou seja, a Turquia é muito boa de alimentação também, mas Portugal ainda acho que está ganhando, em Jawa. E olha, outra pergunta, a melhor comida do mundo, para mim, desculpa, só sem interromper, já interrompendo, o meu sobrenome é Murade, né, e você sabe que a melhor comida para mim, no Líbano realmente, me surpreendeu, é um show a cada alimentação, tá? Desculpa, Jaba. você gosta da esfirra? Oh, beleza, esfirra, a livítima esfirra libanesa. Sorocaba tem esfirra para comer boa? Porra, se tem, como tem, tem sim. Mas não estou falando de Jabibes da vida, não estou falando do... Não posso nem falar, porque fica até feio, né, mas é, não vou fazer propaganda, é melhor esfirra que eu como, é na minha casa que vem a mulher, na verdade. Pedro, outra pergunta que veio aqui, ó, se eu ver mais internautas perguntando aqui, essa pergunta é boa, hein, lá em casa eu tenho dois cachorros, um é da Marília e o outro é da Carol, Carol foi morar em New Jersey, lagou para o que eu lhe dá, Marília viaja pra caramba, e eu que cuido, o pet na viagem, como é que faz? Dá para levar o cachorrinho, o gato? Dá para levar, sim, dá para levar o cachorrinho, dá para levar o gato, é um tremendo, viu, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão querendo que levar o companheiro de viagem, por exemplo, eu tenho meu pé de estimação que eu fico louco, fico com uma saudade dele incrível, mais do que minha mulher, na verdade, e a gente realmente quer levar os pets juntos, então as companhias estão facilitando e muito, você levar o seu companheiro de viagem, né, que ele fica cada vez mais à vontade, a gente tem hotéis que a gente indica que trabalham com, 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 com serviço de pet, inclusive, né, até tem hotéis, tem hotéis exclusivos para pet, pode sair, deixar o pet no hotelzinho lá dele, dentro do próprio hotel, até a Disney, por exemplo, que sempre foi muito contrário a isso, hoje tem alguns hotéis da Disney que permitem pet dentro dos hotéis, você está andando na Disney, tem um hotel, tem um pet passando do seu lado, isso é muito legal, né, e é tão legal, que até que a gente fez uma, a gente está fazendo agora na Mundo Colo, a gente começou um projeto, inclusive agora, do amigo do pet, aí a Mundo Colo, para ser amiga do pet, a gente vai fazer feira de adoção, sábado sim, sábado não, lá no nosso espaço, porque a gente acha muito importante isso, e vamos tirar esses animais da rua, não é verdade? Aliás, você me avisa que eu quero fazer essa cobertura, eu sei que você tem aí na sua loja, e que é um papagaio, né? Tem um papagaio, tem minha cachorra, né, mas tem um papagaio que fica na loja, todo falando e cantando, eu não sei se ele fala, né, ele mais parece uma coruja, mas tudo bem, é um papagaio. Esse papagaio é um filho, praticamente, eu vi. Ele foi resgatado, ele não foi comprado, ele foi resgatado. É um filho, esse papagaio é um filho, eu vejo o carinho que vocês têm por ele. Ele que tem presente, na verdade. Ele tem algum time? Porque geralmente, papagaio tem time de futebol. Claro que tem, imagina o que ele torce, não vou contar, fica feio, né, mas ele é a cor dele, já diz o time que ele torce, né, mas ele é verde, velho, não tem culpa. É, eu entendo. Entendo, é verdade. O Fabrício, o Fabrício Frey perguntou, a Gêssia de Turismo é como uma corretora de seguros? Está o tempo todo com, com o viajante? É isso, Com certeza, o tempo todinho. A diferença da agência de turismo e o seguro, é que talvez, de agência de seguro, na verdade, é que o nosso trabalho termina só quando o cliente volta, e volta bem, né? E o seguro, só quando o cliente precisa, eu espero não precisar nunca. e a gente quer que o cliente precise sempre da gente. É, eu sempre digo, né, quando você tem aí uma agência de turismo te ajudando, deixa eu ver mais uma mensagem que chegou aqui de mais um internauta, perguntando, o Felipe, o Felipe está dizendo aqui, quantos anos tem o mundo com a personal IT? Felipe, a gente fala e assina muito embaixo, nós estamos desde 1986 no mercado, 1986, né? É. A gente até brinca, quem achar que não é, é só ver o nosso contrato social, é fácil de ver isso, está há muito tempo no mercado. O Marco Antônio, por exemplo, a Ieda, a Ieda, minha esposa, está há 41 anos no mercado, tá? Puxa vida, o Marco Antônio está perguntando aqui, deixa eu ver, duas perguntas que vieram juntas, porque a gente navega aqui, eu estou fazendo pergunta para você, eu estou operando toda a transmissão aqui, para saber onde a gente vai chegar, né? O Marco Antônio está perguntando aqui, a pergunta é assim, eu já achei aqui, é o Vinícius de Goiânia, Vinícius sempre acompanha as minhas transmissões de futebol, ele está perguntando o seguinte, comprar pela internet, qual a garantia que eu tenho? Para aproveitar que a gente viu o Papa de Roma aí, se der a rua, ele vai reclamar para o Papa, né? Não, não é quase isso, eu não vou contra a internet, a internet é um tremendo mercado, claro, mas, ela não tem nome, essa é a grande verdade, você não sabe quem está reclamando, você não é uma pessoa, você é um número a mais, você é um número lá, quer dizer, pode ser que dê certo, seja muito, ter tudo certo nas suas coisas, e você, quando compra na internet, você reza para que dê certo, eu brinco assim, às vezes que as pessoas compram, por exemplo, em sites qualquer, roupa, eu vou comprar uma roupa, com uma roupa, eu falo assim, tomara que dê certo, não é assim que você faz? Viagem é exatamente igual, tomara que dê certo, só que viagem é muito caro para você ficar brincando, imagina como é complicado isso, você pode comprar uma roupa, comprar um microfone na internet, mas uma viagem é muito confusa, eu acho. É muito confuso, eu sempre quando as pessoas perguntam também, eu falei, o canal é esse, é ir lá e ir em uma agência, se comprar pela internet, tiver problema, a agência pode ajudar, tem uma pergunta aqui, quem que perguntou aqui? Otávio. O que foi? Deixa eu repetir, se você comprar pela internet, tiver problema, a sua agência, você ajuda? A verdade não é que eu não ajudo, é que a gente não tem como ajudar, porque quando você compra pela internet, você é uma pessoa, uma pessoa física, você não é uma empresa, então a empresa não pode intermediar mais nada, porque se der algum problema, a empreendedora vai falar assim, desculpa, não tem nada a ver com você, tem que ver com quem comprou de mim, que não foi você, ela pode até ficar chateada, porque eu subi coisa, isso não seria, Jabba, na verdade, nem um pouco profissional também, de nossa parte, quer dizer, eu não estaria sendo profissional, porque quem forneceu foi outra pessoa, outra empresa, e eu estou entrando no mercado, como se fosse uma outra gente, que eu vou investir. É verdade, não tem como reclamar, eu penso assim mesmo, já comprei algumas coisas pela internet, sei do risco que eu estou enfrentando pela frente, comprei uma vez, acho que foi um equipamento para a minha câmera, levou 69 dias para chegar, mas chegou, mas eu esqueci, já perdi o dinheiro, não é? Mas você fica naquela pressão torcida, vai, vai, vai chegar, vai chegar, não é? Porque se não chegar, você dançou, essa é a verdade, comprar na internet, você não sabe quem está, você já foi para a China? Já fui para a China, já fui sim, fui em Beijing, mas fui bem ampaçã, tá, Jaba? Eu não peguei nenhum vírus, não trouxe nada de lá, não tenho nada a ver com o Covid, vamos deixar bem claro, faz muito tempo que eu fui para a China. Mas aí, a gente debate isso aí, é verdade, a gente debate aí, puxa vida, mas o chinês tem culpa dessa história? Economicamente falando, eu acho que não, eu fui para a China, fui para o Japão e China, duas vezes, né? Javier, eu conheci 38 países, graças a Deus, através do rádio esportivo. A China é isso que estão falando? Vá, a China não é o boi de piranha que estão inventando, claro que não, não é nada disso. Eu acho que é como a gripe espanhola, que nunca foi natural da Espanha, quer dizer, então eu acho que a China não tem nada a ver com isso, para mim é conjectura, o pessoal fica inventando história, sabe? Mas eu acho que não tem nada disso, eu acho que é só para ganhar a conversa mole, eu acho que a culpa não é da China, com certeza, aconteceu na China, e vou falar uma coisa para você, eu acho uma coisa natural, como é assim na China, como é assim, os grandes problemas na China ou na Índia, até por causa da população, né, Jabas? Quanto mais gente, é mais complicado e mais fácil de um vírus poder progredir. Então, podia muito bem acontecer na Índia, pelas condições, até pela cultura, pode conhecer na China, pode ser no Japão, que é um pouco mais diferente, mas também é passível disso, o número de concentração de pessoas, facilita, eu não sou nem experto, mas a meu ver, facilita a contaminação com vírus, né? E mesmo porque, Deus criou o céu e a terra, o resto foi a China, né? É mais ou menos, talvez ele criou o céu, a terra e a China, mas a China movimentou alguma coisa, fez uma coisa diferente, e botou para rodar, né? Talvez foi isso. Eu vejo que o japonês e o chinês têm um problema igual. Quando ele se separa, ele vê a ex-mulher em tudo quanto é lugar. Mais uma pergunta aqui, essa aqui veio de longe, Salvador, na Boa Terra. Qual a antecedência ideal para comprar uma viagem? Oh, que pergunta boa, hein? Isso é legal, e é muito boa de fazer, olha, quanto antes você puder comprar essa viagem, mais dinheiro você ganha. Por quê? Imagina que você já está programado para viajar o ano que vem. Pedro, vou viajar em maio do ano que vem. Posso? Se tiver disponibilidade de aéreo, já vamos comprar já. Porque a grande sacada é que quanto mais tempo você consegue se planejar, melhor as condições que você consegue de mercado. Por quê? Porque a lei de oferta procura acontece com quanto mais antecedência, muito mais fácil você trabalhar. Quando fica muito em cima, os lugares diminuem, o pessoal aumenta o preço. É muito normal isso acontecer. Isso não é só em hotel, nada. Até com as próprias companhias aéreas, tá, Jabba? É bem isso. Eu sei que pela sua... Por exemplo, tem gente que veio viajar no Réveillon. Já posso comprar do Réveillon? Falou não. Já devia ter comprado, Jabba. O Réveillon já está muito barato. Por exemplo, você recebeu emboço de promoções já para navios do ano que vem. O pessoal já está falando em embarques em março do ano que vem, lançando promoções para você comprar. Se você comprar agora, você tem um monte de vantagem, né? Então, tem que pensar. Quanto antes você puder planejar a sua viagem, fica a dica. Já. Adquira já. Claro, compre de uma gente de viagem, pelo amor de Deus. Eu sei que, pela sua credibilidade, do mundo colo personalitês, tanto tempo aí, com a porta aberta, né? A gente fala muito disso aí. Parabéns por você. O seu CNPJ está ativo aí. Eu sei que chega um casal na frente, na sua mesa aí, que querem falar com você ou com a sua esposa para falar isso. A mulher quer ir para um lugar, o marido quer ir para outro. Um que guarda de frio, outro de calor. Como é que você é psicólogo aí, nessa história? Não, a gente faz uma coisa bem fácil já. Primeiro, a sua história, a gente chama um padre para separar os dois, né? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer? Eu brinco assim, a minha função tem que ser quase igual ao médico. Imagina que você vai ao médico, você vai ao médico, vai falar para mim, olha, Pedro, eu quero viajar. Pronto, ótimo. Agora deixa o resto comigo. O que você quer fazer? Você gosta de frio ou eu gosto de calor? Eu gosto de calor. E você vai aos poucos direcionando e ajustando uma coisa e fique bem para os dois e você chega em um ponto comum, entendeu? Eu gosto de mar, mas gosto de frio. Então vamos pegar um meio termo para os dois, que tal, tal lugar. Então você vai indicando e ajudando, você vai dando a receita para o casal, entendeu? A receita para o passageiro de acordo com o que ele precisa. Agora, vou te contar uma coisa. O que tem de gente que chega lá e fala assim, Pedro, eu estou com dor de cabeça, eu quero tomar aspirina. Tá bom, então, uma aspirina. Ele não deixa tempo de você ajudar ele a pesquisar. E às vezes acontece ele e fala, puta, me arrependi. Falei, tá vendo? Eu não falo nada. O que você quer comprar é soberano, né? Aí você arrependeu, você faz uma... Você compõe, vamos mudar de lugar. Ah, claro. Vamos ajustar de acordo com o que o cliente quer, né, de acordo com a vontade que ele tem, com a expectativa que ele tem. O que viajar é levantar a expectativa. Eu falo que é bem isso, né? Quer dizer, viajar é se apaixonar, mas você tem que ir... O sonho seu tem que ser realizado, mas do jeito que você sonhou. Então, a gente tem que transformar da melhor maneira possível o seu sonho em realidade. Não é fácil, mas a gente tem que conferir, graças a Deus. Outra pergunta que veio aí, dá pra pagar uma passagem aí, uma viagem? Quantas vezes, Pedro? Passagem? Eu ainda tenho 12 vezes. Não, não, não. Uma viagem. Quero ir pra Turquia, por exemplo. Quantas vezes eu posso pagar? Até em 12 vezes, já. Até em 12. A Disney, por exemplo, nós estamos com uma promoção pro ano que vem em 21 vezes. Pra 2021, pague sua dívida de juros em 21 vezes. E é uma coisa que é uma... A gente tá fazendo algumas coisas, claro, pra viabilizar ainda mais e não ficar muito pesado, né? Mas passagem, viagens normais pro Brasil, em média de 12, até 15 vezes o pessoal tá fazendo. Essa é de 21 pra Disney, quanto dá por mês isso aí? Com o dólar de hoje? Ah, o que é que falem? O que é que falem? Eu não sei por agora, hein? Então, dá aproximadamente aproximadamente 220 dólares, 1.100 por mês. Puxa vida, hein? Antecipando, vai ser melhor mesmo, né? Acreditamos. Eu tô... Eu meramente chuto, fiz a conta rápida de cabeça. Sim, eu entendo. Eu vou pagar a vista quando chegar, né, Jarbas? Com certeza. Quanto custa uma criança de 15 anos pra uma criança, Jarbas? Rapaz. É. Quanto custa uma criança? A última que eu fiz... Eu fiz uma das meninas... Ela tinha o quê? 7 anos. Eu gastei 5 mil reais. Eu me arrependi tanto depois. Então, veja quanto fica uma de 15 anos. Com banda, com tudo que essa menina tem direito, né? Não, banda. Não precisa muita coisa. Uma básica, a básica fica o preço pra viajar a Disney. Eu não tô falando isso. Isso não é elite design, hipótese alguma, né? Mas é que é uma coisa bem real. Claro que é de acordo com a condição financeira de cada um. Mas é tremendo o possível e a gente faz o possível pra viabilizar. A gente quer que todo mundo vá pra Disney. Esse é meu sonho, tá? É verdade. E a gente falou sobre viagem pra Disney e vem uma pergunta aqui. Viajar em família pros Estados Unidos. Qual que é a melhor forma? Qual que você indica? Ó, Jabba, tem umas coisas legais que tá acontecendo hoje. Inclusive, eu participo de umas ações agora, até que estão mais tranquilos, inclusive, né? A gente tá fazendo umas brincadeiras diferentes. Por exemplo, imagina você, o sonho seu é conhecer a Califórnia. Vamos chutar uma brincadeira. E você é um cara que adora dirigir. Fala, o que eu faço? Quantos são? Ah, eu, minha esposa, minha filha, mas nós somos todos aventureiros. O que você poderia me indicar? Eu falo, Jabba, você já pensou em pegar uma motorhome, não? Fala motorhome. Coisa de filme, né? É, e nós temos um roteiro, por exemplo, de motorhome, e nós damos um roteiro inteirinho pra você pegar um motorhome. Em qualquer lugar dos Estados Unidos. Tem um roteiro lindíssimo. Começa na Califórnia e vai até o Canadá. Vai até próximo ali da Vitória, no Canadá. Passa por Seattle e tudo mais. E aquela região todinha, com todos os lugares onde você vai parar seu motorhome. Pra você pousar e tudo mais. Pra você conhecer os parques naturais. é uma loucura. Pra quem gosta de aventura, né? Agora, se não, não, Pedro, quero viajar e ficar mais tranquilo. Só viajar de carro com a família. Tá bom. Vamos pegar uma van, então, vamos fazer. Reservar os hotéis, viajar pra Europa. Pelo menos em qualquer lugar do mundo. Hoje é muito fácil, né? A locomoção é uma coisa muito fácil. Eu sou muito favorável a isso. Essa que você escolheu aí, do motorhome, quantos dias vai fazer isso? Nós temos um roteiro do motorhome a partir de nove dias pela Califórnia. Saindo da Califórnia e subindo. Agora, claro que o cara fala, pô, Pedro, mas eu tô na Califórnia, eu tô em Los Angeles. Eu tô queria tanto ir pra conhecer Las Vegas. Aumenta um pouquinho os dias, vai pra Las Vegas também, né? Fica uns 12, 13 dias, vai curtir muito isso. Pega o motorhome, você, a patroa e as crianças, né? Tem um filme até eu, a patroa e as crianças, não tem? Pega aí, você vai divertir muito. E vai, pô, é uma experiência diferente, na verdade, né? Isso que é legal. Bom, eu como profissional, tanto no futebol, você fala assim, que jogo que você queria narrar? Existem vários. O Pedro Moron, dono de uma agência de turismo. Se você tivesse que viajar, o que você escolheria? Eu? É. Ou você pensa casal? Sozinho, vou imaginar. Sua esposa me perdoe. Onde seria sozinho? Não, eu falo pra você. O lugar que eu gostaria de ir, que eu ainda não fui, tá? Que eu não fui pra curtir. O meu sonho, por exemplo, é fazer a Coreia do Sul bem feita. A Coreia do Sul bem feita é um sonho que eu tenho. Fazer a Coreia do Sul e a Tailândia em off. Não aqueles, não os passeios tradicionais, mas os passeios diferentes, na verdade. Que a gente não tem oportunidade de conhecer às vezes, a gente faz uma coisa bem light, bem diferente. É uma coisa que eu gostaria de fazer. A Coreia do Sul. A Coreia do Norte não me interessa ainda, tá, Jarbas? A Tailândia é tudo aquilo que se fala naquelas praias maravilhosas, né? Não, nada disso. É muito mais que isso, Jarbas. As praias são mais lindas do que a gente pensa. E realmente vale muito a pena. Maldivas também é muito bonito. Esse mundo inteiro é muita coisa bonita pra gente ver, né? Depende do que você quer. É por aí que a gente entra. O que você quer fazer? Uma praia bonita? Pode ser do lado oeste, pode ser do lado oeste. Pode ser Bora Bora, pode ser Taiti, ou pode ser Maldivas, pode ser Maurícios, qualquer coisa. A Ieda tá do seu lado aí? Tá ouvindo a gente? Eu tô do meu lado brava, comigo pode ir der aqui, mas tá. Por que é brava? Tá brava, não. Tá do lado quietinho aí. Ô, Ieda, que lugar que você gostaria de ir? Deixa eu ver. Dá pra mostrar a Ieda ou não? Só a voz dela. Vamos lá, Ieda. Deixa eu ver a Ieda aí. Oi, Jarbas. A pergunta eu faço pra você. Qual lugar que você gostaria de ir? Que eu gostaria de ir? Olha, é como o Pedro disse, né? O nosso destino, Disney, Orlando, Miami, nós gostamos muito. Nossos filhos até pegam muito no nosso pé e falam, poxa, o mundo é tão grande, por que vocês não vão em outro lugar, conhecer, né? Outros lugares. É como se fosse muito perto pra nós, né? Perto dos outros lugares. O Pedro já disse, e realmente, depois de Estados Unidos, de Orlando e Miami, o destino que eu mais amo fazer é a Turquia. Eu gosto muito, muito da Turquia. É um destino onde aprendi muito, berço das civilizações. É uma história bonita. Não só a história, como a culinária, é uma coisa excepcional. né? Agora, se eu pudesse viajar hoje, e pudesse ir num lugar que eu ainda não conheço, com certeza o Pedro disse aqui, Tailândia, Ilhas Maldivas, eu ficaria facinho. Ah, com certeza. Ô, Pedro, gente, obrigado. Eu ainda pego esse turco. Eu ainda pego esse turco de jeito, você vai ver só. Ah. Ô, Pedro, a gente sempre fala que a religião está tomando conta. Eu, nas minhas caminhadas, mas eu não incluo, não separo ou não falo disso. Quais são os destinos religiosos? Tem muita procura? Já, mas tem muita procura e poderia ter muito mais. O pessoal, na verdade, nem entende, nem imagina o que a gente pode oferecer de circuitos religiosos. Por exemplo, o circuito religioso que a gente tem feito, com muita tranquilidade, o Terra Santa, fazendo toda aquela região da Terra Santa, onde tem muita história, é o berço das três religiões fundamentalistas que estão lá, que é o cristianismo, que é a religião muçulmane, a religião judaica, que só as três fundamentalistas estão localizadas lá. Mas, fora isso, por exemplo, no Líbano, por exemplo, o sul do Líbano, onde passa Jesus por Tiro e Sidon, a parte de Damasco também tem um pouco de religiosidade, a parte de Portugal tem muita religião voltada para a religião católica também. Agora, por exemplo, tem, por exemplo, o pessoal, não é muito típico nosso, mas tem gente que vai fazer a festa de Martinho Lutero, foi uma festa de 150 anos, o falecimento dele, se não me engano, há três anos atrás, e foi muito comemorada, que também é uma religião luterana, que é muito forte também, santuários marianos ao redor do mundo, por exemplo, que nós estamos com um projeto já pronto para 2021, fazer o maior santuário mariano, a maior visitação, que é aqui no México, que é Guadalupe, mas tem os santuários marianos na Europa, que são muito fortes de visitação, e, claro, a Meca, que é a central dos muçulmanos também, que é uma coisa impecavelmente reconhecida. Agora, fora as fundamentalistas, tem as religiões budistas também, tem o pessoal da Índia, que curte lá o Assar e tudo mais, quer dizer, cada um um lugar diferente, cada um com uma ideia diferente, e todas elas com o seu valor, com certeza. Mas religião não mistura, não, religião, cada um tem a sua. Eu também faço a mesma coisa, não só nas transmissões aí, que eu faço ao vivo, procuro agradar gregos e troianos, como eu diria aquele. Bom, Pedro, eu agradeço a sua participação, nesse mundo que nós estamos vivendo aí, esperamos todos o que vai acontecer, tenho certeza que você, como profissional, dono da sua empresa aí, também tem essa preocupação, tem famílias que dependem, também da sua empresa. Eu queria que deixasse uma palavra final aí, para a gente encerrar essa conversa, muito gostosa hoje. Obrigado, Jabas, foi um tremendo prazer, ele é um tremendo prazer falar com você, para a liberdade que você dá, de a gente poder falar realmente à vontade, falar o que a gente pensa, e agradecer a todos os pessoal que nos ouviu durante o período do Doutor Dinho, que fez as perguntas, que estava ligado na gente, me colocar à disposição, se você tiver mais alguma pergunta, que eu posso responder para você depois, a gente responde, com o maior prazer do mundo. E você estava comentando, eu estava morrendo de medo, você não sabe do quê. Ah. Você não sabe do quê que eu estava comendo. Do quê? Ontem eu estava assistindo no canal de esportes à noite, uma entrevista com o Cortella, não sei se chegou a ver isso ou não. Não. O Cortella deu uma entrevista numa rede de televisão ontem à noite, não vou falar, rede por ética, e a pergunta que saíram para ele falaram o seguinte, vamos lá, já que você é tão futebolista e tão filósofo, escale a seleção de filósofo. Eu fiquei com medo de que você mandasse escalar a seleção de cidade do mundo inteiro. Mas fica aí, ainda bem que você me perguntou essa, tive que passar, mas um dia eu vou ter que escrever qual é a seleção, o que é a melhor defesa, qual o melhor ataque, e com certeza eu te passo, tá bom? Um beijo no coração a todo mundo, fiquem com Deus, e uma coisa importantíssima que eu acho, nesse momento, mais importante que o turismo, se cuida, uma vida vale muito mais que qualquer coisa. Um abraço, um beijo no coração, valeu. Obrigado, obrigado a Aida também que participou com a gente aí, obrigado Pedro. Mundo Colo Personalité, aqui no nosso papo aberto, na nossa live de quarentena. Eu sempre estou convidando alguém com vários assuntos para participar aqui com a gente, na nossa live aqui, da nossa rede social. Tivemos muita gente que participaram aqui com a gente, vou até citar o nome das pessoas, ao Anderson, Anderson Alves, o Marcos Pereira, a Márcia Gomes Paineira, a Gitelles, o Irineu Toledo, que até entrou aqui ao vivo com a gente, obrigado Irineu, Danilo Marques de Oliveira, a Sandra Moreira Silva, a Nay Valquíria Paulucci, a Melissa Pontes, a Selma Rangel, Pedro Pérez, o Eduardo Barazal, que é diretor de jornalismo do SBT de Sorocaba, Eduardo, obrigado pela audiência também aí, Walter Correia, está em Manaus, o Marco Antônio Laura em 7, o Fabrício Fraire e também a Rosana de Castro. As perguntas vieram de vários lugares também, o Fabrício mandou, o Fabrício acho que está nos Estados Unidos vendo a gente, mandou aqui também mensagem, tivemos dois compartilhamentos aqui, obrigado quem compartilhou, também a nossa live aqui, o assunto foi agência de turismo, como é que vai ficar o mundo daqui para frente. Obrigado pela audiência, foi muito legal ter você aqui e claro, se você tiver mais alguma pergunta, deixa aí no nosso inbox que a gente providencia aí o encaminhamento para o Pedro Mourão do Mundo Colo Personalité. Obrigado. Um abraço do tamanho do Brasil. Fica com Deus aí. Tchau. Tchau. Tchau.